E aí pessoal, World App Zero na área beleza galera? Seguinte, a página Mundo do FPS publicou a seguinte informação que o Payday Crime War será apresentado na E3 de 2017 que vai ocorrer no dia 12 de junho e o seu lançamento será logo após ou então até no mesmo dia ou seja, já temos uma data de lançamento para o Payday Crime War finalmente será entre o dia 12 de junho e a próxima semana que sucede ao dia 12 que é a semana ali dos dias dos namorados né galera? A página Mundo FPS é uma página muito boa, recomendo que vocês curtam tá? O moleque é parceiro aí do canal então temos essa bela notícia aí que finalmente teremos mais um jogo de peso para o nosso mobile e o melhor de tudo que é um jogo projetado para os nossos mobiles então teremos um jogo qualidade Payday projetado para os nossos queridos mobile eu tô muito contente com essa informação estou muito contente de poder trazer essa notícia para vocês se vocês curtiram, não se esqueçam de avaliar deixando o gostei se você não é inscrito, meu caro, inscreva-se aqui no canal ative o sino e aguarde aí que haverá muitas gameplays de Payday exclusivas aqui no canal demorou? mas é isso, tamo junto, valeu, falou eu fui!